É o Coricu, Saram Iberá, Santa Mera Vem a Mésia Mubadu, Saram Iberá, Santa Mera É o Coricu, Vem a Mibuera, Santa Mera É o Coricu, Paru, Saram Iberá, Santa Mera É o Coricu É o Coricu, Vem a Mésia Mera É a Coricu, Vem a Mésia Mera É o Coricu, Vem a Mésia Mera É o Coricu É o Coricu Ah, que ele lhe disseram no chão de fiapas. E que ele me deu para a gente. E que ele me deu para a gente. Ah, 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 ah! 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 Tchau, tchau.